Passar uma tarde em Itapuã, curtir o sol de Itapuã, esse mar de Itapuã, essa praia, nossa, que convite maravilhoso, não é verdade? Mas é o seguinte, nada de curtir, eu tenho que trabalhar e é por isso que eu estou aqui nesta casa linda que a banda Eva escolheu para gravar o seu novo disco. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira, sou todo seu, todo seu. Que lugar lindo é esse aqui? É massa aqui, né? Aqui é Itapuã, né? Itapuã, já diz tudo, né? Bora, bora aqui, ó, lá dentro do estúdio. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Bom, gente, depois de entrar aqui na casa, a gente percebe mesmo que é um lugar bem natural, é como se estivesse em casa. Inclusive, eu estou entrando na cozinha e parece que Dona Edivalda, é isso, Dona Edivalda, licença, está aqui preparando. Tem guluzemas também, os meninos estão ensaiando, tem guluzemas também, Dona Edivalda? Tem um bolo de chocolate e para mais fácil fazer uma sopinha. O bolo está onde? Está aqui, não está pronto ainda. Está quase pronto. Ai, gente, olha. Cinegrafista também gosta, né, doutor Emerson? Ele adora essa parte, olha. Hum, está com uma cara boa, hein? Bom, agora sim, estamos aqui dentro do estúdio e a gente vai acompanhar um pouco do Saulo Fernandes e toda a turma aqui da Banda Eva num momento diferente, um momento de ensaio. Então, vamos prestar atenção. Ele deu uma pausazinha só para apresentar quem está aqui com ele, não é isso, Saulo? Que é sempre bom dizer quem está aqui com você. Apresenta aí para a gente hoje em dia. Totalmente. Bota ali a televisãozinha ali, olha lá. Está vendo ali, olha? Ali. Já tem gente ali trampando muito o tempo todo. Galera do Macaco Gordo fazendo as filmagens todas aqui também. Aí temos banda, né? Marcelos Leone, Alcione Rocha, Ricardo. Rick também, trampa muito. Ronaldo Cavalcante, Hudson Daniel, Enio Taquari, Alan Toreba e Christopher Anderson. Tem Drico e Léo que estão chegando ainda. E Falk também, dá um duro, é. Todo mundo, o grupo todo aqui, todo mundo trampando o tempo inteiro. E o que você vai fazer agora para a gente poder registrar aqui? Eu não sei, a gente não sabe aí. O que você vai fazer agora para a gente poder registrar aqui? Quer um pedaço, é? Tira um pedaço aí, o dedo. Tira o padrãozinho aqui. Essa parte é bonita.